Olá, meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. PP pode deixar o Grêmio? Entenda a situação. Uma das maiores promessas do elenco gremista ao atacante desperta interesse do Wolfsburg, Alemanha, que estaria disposto a oferecer 15 milhões de euros por sua contratação. Um dos clubes mais organizados atualmente no futebol brasileiro, o Grêmio, vem sendo o grande alvo dos clubes europeus nos últimos meses. Nem mesmo a pandemia do novo coronavírus fez com que o clube do velho continente olhasse com ainda mais atenção para os principais jogadores do elenco gremista, puxados principalmente pela alta do euro, que pode oferecer aos clubes brasileiros cederem a oferta menores. E depois de Everton e Matheus Henrique terem seus nomes especulados, nos principais clubes do futebol europeu, dentro do Real Madrid, o NAP, o PSG, mais um jovem talento do time comandado por Renato Portaluppi, desperta interesse do exterior. Trata-se do atacante Pepe. O atacante tricolor, de acordo com informações de jornalistas, Marcelo Salzano, do Wolfsburg, da Alemanha, teria interesse na contratação do jogador e estaria preparando uma oferta para a primeira semana da próxima janela de transferência. Segundo o jornalista, a proposta é que o clube alemão estaria disposto a oferecer aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de 83 milhões na cotação atual. A diretoria do Grêmio se manifestou sobre a situação e declarou que até o momento não recebeu nenhuma proposta oficial por Pepe. Entretanto, estima-se que o clube gaúcho deve pedir cerca de 20 milhões de euros para aceitar a negociação do atacante. Vale lembrar que o clube possui 70% dos direitos econômicos do atleta. Internamente, a diretoria grimista entende que Pepe é o sucessor natural de Everton, que é o mais cotado para sair nos próximos meses. Além de ser mais novo, Pepe ainda é reserva no time comandado pelo técnico Renato Portaluppi. Justamente porque atua na mesma faixa do campo do Cebolinha. Sendo assim, os dirigentes grimistas sabem que futuramente, sendo titular protagonista, seu valor de mercado aumenta e muito. Com a camisa do Grêmio, Pepe soma 87 partidas disputadas com 18 gols marcados. Antes, do Hofburg, outros clubes do futebol europeu já haviam observado jogador como Sevilha, Porto, Roma e Milan. Vários jogadores que se destacaram no Tricolor acabaram se transferindo para a disputa da Bundesliga, como Confira a Lista. Marcelinho Paraíba 2001. A passagem de Marcelinho Paraíba pelo Grêmio foi curta, mas o suficiente para conquistar os títulos do Galchão Copa do Brasil em 2001. No talento nacional, o Meia foi destaque e marcou um dos gols na partida de volta da final contra o Corinthians pelo Tricolor. Foram 23 jogos e 15 gols marcados. Chegou a ser convocado por Filipão em algumas partidas da eliminatória para a Copa do Mundo de 2002. Foi negociado com a Holanda de Puerta de Berlim. O valor não foi divulgado na época, onde ficou por cinco temporadas. Carlos Eduardo 2007. Revelado pelas categorias de base do Grêmio, ele foi figura importante e surpreendente na campanha da Libertadores de 2007, que terminou com o vice-campeonato diante do Boca Juniors. As boas atuações da equipe gaúcha chamaram a atenção do Hoffman, que fechou a contratação do atacante por 8 milhões de euros. Após quatro temporadas no futebol alemão, o jogador se transferiu para o Ruben Kanz da Rússia e retornou ao futebol brasileiro em 2013. Hever 2010. O zagueiro foi um dos destaques na conquista da Copa do Brasil de 2005 pelo Paulista de Jundiaí. Após uma passagem pelo futebol exterior, chegou o Grêmio em 2008. Na temporada seguinte, Hever disputou 52 partidas e marcou sete gols. No início de 2010, foi vendido ao Alphibur. A negociação ficou na casa de 5 milhões de euros. O clube gaúcho ficou com 55% do valor. O restante foi dividido entre o Paulista e investidores. Wendel 2014. O lateral esquerdo foi contratado em 2013. Após ter se destacado no campeonato paranaense pelo Londrina, o clube gaúcho investiu 300 mil pelo empréstimo do atleta. No início da temporada de 2014, o Grêmio pagou 2 milhões por 65% do passe do jogador. Pelo tricolor, foram apenas 31 jogos disputados e um gol marcado foi negociado com o Bayer Leverkusen. Depois da Libertadores de 2014, em uma negociação que ficou em torno de 5 milhões de euros. O Wallace 2017. O volante estreou pelo Grêmio em 2014 sobre o comando de Filipão. Mesmo com a derrota, parou o Inter por 2 a 0. O jogador mostrou bom futebol e terminou a temporada como titular da equipe. O Wallace foi utilizado por Roger Machado, mantido no time com a chegada de Renato Portalu. E fez parte da conquista da Copa do Brasil em 2016. No início da temporada seguinte, foi vendido pelo Hamburgo. No início da temporada seguinte, foi vendido ao Hamburgo por 10 milhões de euros. O tricolor ficou com 60% do valor. Outras negociações. O interesse dos clubes alemães em jogadores do Grêmio começaram já na década de 90. Logo após a conquista da Libertadores e de 95, o Meia Arielsson foi negociado com o Hazard Lauten. A saída abriu espaço para o surgimento de Emerson, que iniciou a carreira como meia e depois virou volante. Inclusive, com a passagem pela seleção brasileira em 97, Emerson foi negociado pelo Grêmio com o Bayer Leverkusen. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.